De volta nessa fofura de falando nisso hoje com o Aivar, nosso convidado especial. Tem o Dr. Massal, o Lucas, cães, gatos, répteis, aves, roidores. Todos os bichinhos de estimação, eles precisam ser vacinados. E você, tem alguma dúvida sobre vacinação? Qual o seu pet vai ter que tomar? Quem tá tirando as nossas dúvidas hoje é o nosso querido veterinário da Polipet, o Dr. Marcos Massal. Mas agora tem uma pessoa ao vivo que eu amo de paixão. É meu amigo, ele é um grande digital influencer na região, blogueiro também conhecido em todo o Brasil. Alex Cursino, que neste ano mudou totalmente a vida. Morava sozinho, né amigo? E decidiu adotar. É uma gatinha, Adelaide, e dois passarinhos, o Zé e a Branca, é isso? Isso, somos agora quatro moradores nessa casa aqui. Estamos nos adaptando porque há instinto, mas tem muita coisa que eu tô me adaptando, que é a primeira vez que eu tenho um animal de estimação na vida. Então, pra mim, tudo é muito diferente. E como a vacina, eu achei bem interessante ligar pra vocês pra perguntar. Porque muitos me falaram que o meu gato, por ser de apartamento, e ele viveu o tempo todo aqui dentro, ela viveu o tempo todo aqui dentro, ela não necessita de vacina. Mas mesmo assim, eu tô dando aqui a vacina pra ela, tudo certinho. Só que ela é uma bebezinha e agora tá na hora de dar a segunda vacina nela. Só que tem um problema. Ela, por ser pequena, ela acabou comendo um negócio que acabou deixando ela com um problema gastrointestinal. E eu queria saber se eu vou poder dar a segunda dose da vacina nela, já que a segunda dose da vacina é pra amanhã. Então, fica essas duas perguntas. Se gato doméstico tem a necessidade de vacinar e se é legal que eu vacinar ela ou não. Obrigado, meu amigo. Vamos ver a resposta aqui com o doutor. Vamos lá. Boa. A vacina é importante fazer, no caso do gato, principalmente complexo respiratório, gripe, panleucopenia, que são as doenças englobadas na vacina. É importante fazer, porque a gripe ela pode pegar, mesmo estando dentro de casa, dentro de apartamento. Então, é importante fazer a vacina assim. No caso de problema, se o gato tem vômito, diarreia, é um problema de saúde. E a vacina tem que ser dada quando o bichinho está bem de saúde, para responder bem a vacina. Então, é importante esse detalhe. Se está em recuperação, primeiro melhora, atrasa a vacina um pouquinho, recupera o animalzinho. Quando ele estiver bem de saúde, aí sim faz o reforço da vacina. Perfeito. Obrigado, meu amigo. Obrigado pela participação, que foi excelente, né, doutor? De coração, agradeço. Uma boa tarde para você. Um beijo para vocês aí no estúdio. Valeu, meu querido. Um beijão, viu? Então, fala da história desse nosso amigo aqui, grande companheiro. Pois é. O nome dele é Aiva, nome de guerreiro. Agora você vai conhecer a história desse bulldog tão lindo. Aiva é o nome dele. Olha só. Adotar um bichinho de estimação sempre traz muito amor e muito carinho. E alguns deles não encontram essa reciprocidade. Mas o Aiva, ele teve a sorte de encontrar todo o amor na Vanessa, não é isso? Isso mesmo. O Aiva foi, na verdade, foi um amor à segunda vista, né? E eu conheci ele dentro de um canil de grandes amigos. E a fêmea que eu queria, na verdade, ela acabou não sobrevivendo, né? E restou o Aiva e mais um irmãozinho. Só que a gente começou a perceber que o Aiva não tinha a mesma facilidade que o outro irmão. Ele não conseguia andar. Na verdade, ele demorou para andar. As traseiras definharam, na verdade, né? Essa história me lembrou um grande guerreiro da cultura viking, Aiva, o Desossado. Ele liderou a batalha que invadiu a Inglaterra e tudo isso sem os movimentos das pernas. O nosso Aiva não invadiu terras nem ganhou reinos, mas com certeza conquistou o coração da Vanessa. De cara, eu já percebi que ele era meu, né? Mas eu falei assim, eu não posso porque ele precisava de alguns cuidados. E quando ele foi diagnosticado que ele precisaria fazer algumas cirurgias na pata, deu errado a primeira, fez uma segunda, colocou placa. E quando ele começou a dar os primeiros passinhos, foi emocionante. Hoje ele é a nossa benção. Porque o cachorro, ele não é só um cachorro. Ele traz muita coisa, muito benefício para o ser humano. É que o ser humano ainda não entendeu, né? Mas eu tenho certeza que a hora que o ser humano entender o que os cães fazem na nossa vida, vai ser diferente. Falou lindo, hein, mamãe? Falou lindo, mas realmente é um anjo, né? Só de estar perto a gente percebe e sente, né? E aqui do meu lado tem aqui o papai também, Beto Gomes, locutor aqui da Band Vale FM, coordenador da Band FM, que trabalha com a gente. E tem um coração lindo também de amor aos animais. Obrigado. Quais são os cuidados que vocês tiveram depois dessa cirurgia, Beto? Então, o Áivar é o cara que nasceu encrencado, né? Ele teve esse problema, depois ele teve parvovirose. A gente já fala com o doutor sobre a vacina também. Depois, maiorzinho, ele teve problema de respiração, teve que operar o pálato também. Você percebe que ele é bem afogadão. Aí agora ele está com problema de obesidade. Está gordinho, né? Ele é super felizão, mas ele vive encrencado. Ele não está com problema, vocês que inventaram que tem que emagrecer. Muito. Ele não sabe que ele tem que fazer dieta, não. Ele está super bem assim. Fala da parvovirose, então, doutor. Como que a gente previne a parvovirose? É a vacinação, né? Parvovirose, para quem não conhece, é uma doença que dá problema intestinal. Ele dá uma diarreia com sangue bem característica, bem fedidinha, assim, que a pessoa conhece de longe, né? E é uma doença que traz um risco muito grande mesmo, né? Uma grande parte acaba morrendo, né? Se não for tratado ou não responder bem ao tratamento. Então, ele é um vencedor mesmo. Ele tem tantos problemas, né? Ele é um guerreiro. Doutor, parece que da família dele, assim, dos irmãozinhos, ele foi o único que sobreviveu, né, Beto? Foi ele mais um só. Eram quantos? Acho que eram seis. Seis. Acho que eram cinco ou seis. Era um berçário. Era um berçário, na verdade, e só ele, né? Agora, no caso, vamos supor, seria diagnosticado com parvovirose. O que é feito? É, a parvovirose dá mais em cachorro novo, né? Até uns dois anos de idade, né? E ele tem vômito, tem diarreia, então não tem como tratar em casa. Tem que se levar no hospital, ele tem que tomar soro, antibiótico, né? Medicamentos intravenosos, né? Na veia mesmo, enquanto ele tiver com vômito, com diarreia. Normalmente fica internado uns três dias, pelo menos. Vou fazer, vou emendar uma pergunta da Simone aqui, que é do Jardim Satélite falando em parvovirose. Ela dizia que a avó, que quando um cachorro tinha parvovirose na casa, que tinha essa diarreia, não poderia ter mais cachorro, ou que deveria lavar o quintal com criolina. Isso é verdade, doutor? O vírus da parvovirose é um vírus muito resistente, né? Então, ele fica no ambiente, fica em secreção, em lugar, assim, contaminado no chão, e o cachorro, ele adquire, assim, né? Cheirando, lambendo, né? Então, é um vírus que pode ficar muito tempo no ambiente. Por isso que as pessoas falam que não pode ter cachorro, tal. Então, fazendo uma desinfecção boa e fazendo a vacinação, o cachorro, ele tem uma proteção. Então, pode ter, sim. Se os outros da casa já estiverem vacinados e fazendo essa limpeza, não temos problema nenhum. É, se ele tiver a vacina, normalmente, ele respondendo bem, ele tem uma proteção. Aí, mesmo que tenha o contato com o vírus, ele não vai desenvolver a doença, né? Agora, no caso dessa cirurgia que ele fez, né? Quais são os cuidados para um cachorrinho que teve algum probleminha, assim, na patinha? É, ele nasceu, o budogue já tem os cotovelo meio abertos, assim. Às vezes, eles nascem com um probleminha, às vezes, não gruda, né? As articulações ou tem um desvio muito grande. Aí, ele fica, né? No caso do Ivar, acho que ele perdeu, né? A articulação, né, Beto? Era grudadinho. Faz um procedimento, normalmente, a gente chama de artrodese. Ele fica duro, assim, a articulação. Ele perde o movimento, mas ele consegue apoiar, ter um andar, assim, praticamente normal, né? Então, a recuperação, depois do pós-operatório, ele tem uma vida praticamente normal. O Betão comentou que ele precisa emagrecer, né, Beto? Precisa, ele deveria ter uns 25. O que você está tentando fazer para ele emagrecer, Beto? Então, aí, a gente está dando a ração para ele de... ração, que é diet, né? Diet. Doutor, é isso mesmo? Não tem o que fazer? É, é uma ração para a obesidade, né? Que é uma ração que tem menos caloria e a gente tem que mudar também a atividade, né? Tentar gastar um pouco mais de energia, porque senão ele estoca, né? A ração diet é voltada para isso, né? Aí emagrece. Emagrece o dono também, né, Beto? Porque é caro para caramba. Emagrece que é bem caro. O que você só deixa de sair para comprar, né, Beto? Bem caro. Mas funciona. Funciona mesmo. Amém, Beto. Obrigado. Pela condição seu, da Vanessa. São pessoas do bem que a gente tem muito orgulho de conhecer. E esse carinho que vocês têm, eu sei que no Facebook você também trabalha muito sobre isso, né, Beto? Quer dar uma divulgada para o pessoal de casa? Então, a gente tem a página lá, que é Cães São Bernardo e Amiguinhos Vale do Paraíba. E a gente não ajuda uma pessoa especificamente. Sempre que a gente sabe que alguém está precisando, alguém ou resgatou, algum canil está precisando de ração, a gente faz uma forcinha, faz uma rifazinha de alguma coisa e vai lá e ajuda eles, né? Porque eles têm os irmãos também, que são o Lioto e a Misha, que até já vieram aqui, né? Que são São Bernardos, que aceitaram ele muito bem, por sinal. Então, a gente sempre tenta ajudar essas pessoas que fazem esse bem, como a Vanessa disse no vídeo lá. Muitas pessoas já entenderam o que eles nos trazem, mas muitas ainda não. Ainda não, né? E eu acho que o programa também tem essa função aqui, viu, Beto? Parabéns pelo trabalho de vocês. E você aí de casa também, se quiser conhecer mais, é só acessar. Chi, agora foi um milagre que aconteceu, hein? É, a gente vai ouvir a história de um milagre. Uma menina, gente, de cinco anos, estava com a família na calçada. Quando, de repente, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um carro que estava estacionado. O veículo avançou sobre a calçada e prensou a criança contra a parede. A menina escapou ilesa do acidente. O motorista permaneceu no local durante o atendimento e disse que se confundiu ao trocar a marcha. Deus do céu, Lucas! Difícil confundir para trocar a marcha. Não é? Eu acho que o problema é a gente dirigir muito sem atenção. O que hoje acontece muito. É pensar o que tem que fazer, né? E acontece isso, mas graças a Deus, está tudo bem. E no próximo bloco, a gente tem informações sobre a dose extra contra sarampo para bebês de seis a onze meses. Mas antes, a gente fica com um carinho especial de você aí de casa. Eu estou passando aqui para desejar a vocês uma ótima tarde com um friozinho maravilhoso.